Tudo bem, pessoal? Tô com esse procedimento aqui. O nosso cliente, ele está com a unha encravada, sentindo bastante incômodo. E devido trabalhar todos os dias com o sapato fechado, ele já não tá aguentando. E resolveu aí procurar um profissional pra poder dar um alívio aí. Olha. A gente percebe a lateral bem. Devagar aqui, bem dolorido. Você bateu? Bateu na cama? Aí ficou mais dolorido ainda, né? Mas agora a gente já consegue aliviar. Só mais um pouquinho, tá? Pra ela não quebrar. Ela tá bem profunda. Olha, tá bem profunda. Ela ainda está bem presa ali dentro. Mais um pouquinho. Pronto. 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 Amém. Vou dar uma tiradinha aqui primeiro. Pra desgrudar ela aqui, tava com pus, né? Pus deu uma grudada aqui na unha. A gente já tá levantando. Mais um pouquinho, ó. Tá bem profundo ali. Pode ficar tranquilo que eu espero. Pronto, aí. Conseguimos tirar ela daqui de dentro, ó. Olha lá. Por isso que tava com bastante incômodo aí na ponta. Aqui, né? Tava bem funda. Pode respirar um pouquinho. Pode respirar um pouquinho. Olha lá. Grande. Um pouquinho presinha ali dentro. Tô mais lenta, pessoal. Porque... Homem, vocês sabem, né? São mais doloridos do que as mulheres. Olha isso. Eu tô tentando descolar bem aqui, ó. Porque ele tá aqui pedindo aí, ó. Pedindo pra parar. Tiramos. Olha aí. Agora sim. Mas é bastante dolorido mesmo. Mas que as mulheres são mais resistentes. Ah, isso elas são. Olha aí. Olha a ponta que tava aqui, ó. Tá vendo? Nessa lateral. Aliviou. Agora sim. Olha que tamanho de unha que tava aqui na ponta, pessoal. Por isso que tava incômodo toda vez calçando o sapato. Tá aqui na ponta? Tá. Aliviou? Fica molinho, né? Esse lado também tá incomodando. Uma pontinha também tá querendo, já querendo entrar. Ó, bastante belinha. Mônico Fozzi grande aqui no cantinho, ó. Liberar esse espacinho aqui. Aliviou? 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 É, o pessoal às vezes pergunta aí, pessoal. Ah, mas tá lento, demora demais. Esse é meu jeito de trabalhar, viu, pessoal? Eu acredito que quando a gente mexe com o ser humano, a gente tem que ter cuidado, né? Eu não vou fazer nada correndo aqui, só pra agradar quem tá me vendo meus vídeos. Eu faço o meu trabalho como aqui no meu consultório com os meus clientes. Eu gosto de trabalhar assim, com calma, respeitando o tempo e o limite do meu cliente. A pessoa vem com trauma, às vezes, de outros profissionais, ou está se sentindo bastante dor. Eu não posso também fazer uma coisa correndo de qualquer jeito, não. Eu cientifico que desde tudo certinho. Agora, a gente vai fazer um curativo. E você vai poder trabalhar tranquilo. E aí, foi tranquilo? Conseguiu superar aí o nervosismo? Que bom! Pessoal, vocês aí do outro lado, que gostou de ver o vídeo, que gostou de ver o procedimento, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mais notificação. Olha aí. Agora, a gente vai fechar. E pronto, vai poder calçar tranquilo agora o sapato. Já vai dar aquele alívio imediato, né? Prontinho. 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 Obrigado por assistir.